O Big Blue Button também tem Breakout Rooms e de graça. Então, vamos ver como é que funciona? Aqui, já estamos dentro de um bate-papo do Breakout Room. Você vê que tem os alunos aqui do lado esquerdo. Vocês vão na engrenagem de configurações, gerenciar usuários. Clica lá e procura criar salas de apoio. Entre em salas de apoio. Ele automaticamente vai colocar as pessoas nas salas. Você fala número de salas, duas. Você cria quantos números de salas você quiser e a duração dessas salas, subsalas. Mas vamos supor que eu quero que o Michael venha para cá, para a sala 1. Eu arrasto quem eu quiser para qual sala. Está vendo? Então, eu tenho três pessoas aqui, duas aqui e uma não atribuída a Carol. Aqui. Deixa eu ver. A Ana Valéria. Aqui. E a Jaque aqui. Está vendo? Então, eu atribuí arrastando as pessoas para as subsalas. Aí, eu vou lá em cima e aperto criar. Uma vez criado... Uma vez criado... Salas de apoio. Você clica aqui em salas de apoio que vai aparecer as pessoas nas salas de apoio. Está vendo? E vamos supor que você quer falar com essa sala 1. Você pode tanto só falar assim, can you hear me? E só eles vão ouvir. Ou entrar na sala visualmente para o vídeo com eles. Então, ou você só fala em cada sala e ouve. Ou você entra e fala com o vídeo. Vamos supor que entra alguém retardatário. Esse retorte entrou retardatário. Então, eu vou lá, clico, entro lá, convite e sala de apoio. Eu convido ele e já coloco ele em que sala que eu quero convidar e fechar. A qualquer momento, você entra nessa sala de apoio. Está vendo? Aqui está três pessoas. Aqui duas pessoas. A qualquer momento, você entra na sala de apoio. E você faz as mudanças que você deseja para a sala de aula. Então, quando acabar a explicação ou o trabalho em grupo em salas de aula, aqui você pode fechar as salas de aula de apoio. Você pode estipular uma duração, 15 minutos, 10 minutos para cada subaula, as subseções. Ou, encerrar aqui, olha. Quando você decide que você quer todo mundo de volta no grupão, você encerra aqui e todo mundo volta para o grupão do Big Blue Button. Então, o Breakout Rooms no Big Blue Button é uma excelente ferramenta para vocês fazerem trabalhos em grupo e subgrupos. Gratuito, então, super recomendo. Até a próxima!